Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leth. Bom galera, então agora vamos começar a fazer os nossos ridezinhos, né troca? Continuar fazendo os ridezinhos na verdade, né? Vai ter uma base aqui do lado, troca. A base piranha será que é PR? Oi Platina! Ah, tá ali em cima, tá construindo, ó. Ih, tá com medo. Vem aqui Platina. Nossa, tá tudo aberto, tome. Tome, uma base trap. Mais uma morreu. Morreu com a bosta Platina, respeito ao Alphabend. E XG... X1, sei lá o nome dele. Acho que ele quis me trancar. Bom, ele não sabia que ia ficar preso aqui dentro, troca. Não. Eu acho que não é a base trap não, troca. Eu acho que não. Ah, é sim galera, tem uma rampa ali, ó. Aquela rampa é pra ele se enxergar. Beleza. Ô, ele tava querendo fazer o segundo andar lá pra cima, né troca? Vou fazer o segundo andar. Oi Platina, tome. Tome. Mas você morre, tome. Ele morreu com a bosta Platina, respeito ao Alphabend. Olha, ele tava usando cabeça de abóbio igual eu tava usando. Eu tirei, ele é muito ruim galera. Você meio que enjou de ficar olhando o seu personagem. Ó, aqui três bombole é o raio da base dele, ó. Vai dar direto no gabinete aqui. Abam! Que explode! Eu falei pra gente, ó. Que explode, vai explodir! É, ó. Não tem nem encadeado no gabinete. Olha aí, tem um lutezinho. Olha, 1300 peças. Meu amigo do céu, Platina, obrigado pelo lute, bem. Muito obrigado. Carambosa Platinosa. Qual é a sua? Eu vou fazer o meu diário, quer ver? Ou ele tá guardando peça pra poder... Bom, nem mesa não tem, meu Deus. Coitadinho do bichinho. Platinosa acabou de entrar no servidor. Vai, Fabricio. Dá bilhete, fabrica logo que tamo com pressa. Bom, a cama já não tem mais, né galera? Vai nascer na praia? Na verdade já nasceu, né? Voltou pro lobby agora, né? Vem começar outro servidor, porque esse aqui já era. Platin! Já tomou o famoso de hoje, Platinowski! Galera, falar em tomar o famoso hoje... Galera do céu, hoje eu vi o hack o mais apelão de todos, tropa. Todos os hacks que eu já mostrei pra vocês aqui, que... Eu parece que tem um imã pra hack, né, tropa? Todo servidor que eu entro, galera. Todos. Tem um hack muito apelão, tropa. Todo servidor que eu entro. E dessa vez, galera, eu encontrei um hack no servidor, tropa, muito, mas muito apelão mesmo, tropa. O cara roqueta... É... A sua base, galera, em qualquer lugar dessa base. Ele roqueta a sua base, que a sua base simplesmente desaparece do nada. E é uma roquetada só, Platinowski. É... Fundação de steel, fundação de ferro, fundação de madeira, fundação de pedra. É uma roquetada e vai pro chão, tropa. Não precisa mais que nem, por exemplo, uma parede. Uma parede não, né? Uma fundação de steel que você vai gastar aí no mínimo umas 20, C4, 15, 20, C4. O cara com uma rocha, galera, com esse hack, ele joga uma roquetada só. Ele roqueta uma vez e a fundação de steel vai pro chão, galera. Ela simplesmente desaparece. E é como se fosse o Oxido Survival lá, tropa. Se você for uma roquetada em qualquer lugar da base, tá dando a base inteira, tropa. Só que no caso, esse hack dá uma roquetada que tem a base inteira, tropa. Então desaparece. Tá com o bucho no chão. É muito apelão, tropa. Muito apelão mesmo. Eu conversei com um hack, galera. Eles disseram que faz competição, tropa. Vocês tem uma noção. Olha, tem outro base aqui do lado. Vamos arredar também. Esses caras, galera, eles disseram que fazem competição pra ver quem que faz o melhor hack, tropa. Vocês tem uma noção. Ah, e sem falar também, galera, que esse hack aí, o que que acontece? Os caras atiram com a bazuca como se fosse uma metralhadora. Agora vocês imaginam, o Platino Rossi com a bazuca, atirando, né, tropa. Como se fosse uma metralhadora. Um tipo de assalto aí. Oxe, mas como assim, meu Deus? Será que é porque eu tenho um murro na... Agora eu tive que usar meu... Ai, vai, coloca. Ai, Platino Rossi, pelo amor de Deus. Demorei demais pra colocar a parede. O Platino Rossi entrou. Eu coloco uma bomba ali, eu mato ele. Ou eu mato no cutelo mesmo. Vem aqui, eu sou bom. Eu me garanto, tome. Morreu a bola da Platino. O Platino respeitou a alfa, bem. E aí, eu conheço esse Platino aqui. Eu já vi esse Platino em algum lugar, tropa. Acho que ele já... Já jogou em algum servidor que ele tava. Car alguma coisa. Que ele é o... É o car, que é o nick dele. E aí, tem os números que é o CPF dele. Platin! 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 Colocou esse nome aí. Você pode ter certeza que é Platina. Ele coloca o nome e o CPF já tudo junto. É Platin... É... João 1, 2, 3... É... José 5, 6, 2, 7... É... É o nome do CPF. É o que os caras colocam. Dá uma olhadinha. Ó, tem outra base aqui. Vamos arredar também. Fazer uma rampa aqui, rapidinho. Vamos arredar tudo, ó. Já estamos aqui mesmo. Vou arriscar. Estou sem arma, sem nada. Mas eu sou bom, né, bem? Quem disse que o Alpha precisa de arma? Platin! Já... Olha aí, tá um teto de pedra, de madeira, ó. A pasta de pedra e o teto de madeira. Meu Deus do céu. Caramba, tem só um cantinho ali que tá de pedra, né? Mas esse é um tal luxo também, né? O gabinete. É, quatro paredes, quatro bombolas aqui já era. Pronto. O gabinete também. Esperar fabricar mais um, não troca. Colocar logo três. Cadê o gabinete? Platin! Ó o bug! Ó o paixinato correndo ali, ó. Vou colocar logo um gabinete que dropa. Porque o cara foi pegar madeira e eu vou colocar gabinete. Meu Deus, eu já tenho que fabricar gabinete. Vai, socorro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Socorro! Sobe, acelera, acelera. Coloca o gabinete aqui em cima. Ah, platinado, safado! Vai, gabinete! Vai, gabinete! Fabrica, fabrica! Vamos! Tome, ficou preso. Tome! Pronto, já era. Bom, se ele... Se ele usou o planadão pra poder vir aqui pra dentro, então certeza que tem luxo, né, tropa? Ó, tem outro aqui já, ó. Ó, dois platinados presos já, ó. Tome. Aí, ó. Pronto, dois platinados presos, tropa. Tomara que tenha loot. Primeiro de um deles, né? Eu acho que um deles é o que tava dando... Querendo me dar contrair rádio ali antes, né? Deixa eu tirar os gabinete daqui, daí eu coloco a bomba olha aqui embaixo, eu mato ele. Tem que ser meio raço, então daqui a pouco ele acaba quebrando essas paredes. Deve ter dado dano na hora que eu coloquei bomba. Ó o platino aqui, ó. Oi, platino! Coloca a bomba... Ó, bamba! Cuidado que explode, bem! Vai explodir as tripas do Platino. Olha só! Virou farelo do Platinovski. As tripas dele voando nas parede, ó. Toma! Opa, SMG! Boa! Bom, esse aqui eu acho que é o SMG que tava no luxo da base, né, tropa? Ah, meu Deus, vai! Eu não lembrei que tinha escada de socorro! Quebra, acelera, acelera. Acelera muito, acelera bem, acelera. Meu Deus do céu, corre do Platinovski. Bom, é isso aí, vamos levar esse botinão embora logo pra base? Senão a gente vai acabar morrendo aqui, né? Tamo arriscando demais já. Depois eu volto aqui só pra uipar a base mesmo. Ó, ali é uma base gigantesca pra gente aí dar a troca, ó. Aí tá perto da minha base, hein! Bom, galera, já guardei o luxo na base, tô voltando aqui na... Naquela base gigantesca de madeira, né, de pedra pra gente ver se dá pra raidar, né, tropa? Fabricando as bomba-óleo aqui já. Ó, tá de madeira por dentro. Ó, teto duplo, ainda bem que pelo teto não dá pra ir, não. Deve tá cheio de teto essa base aqui, ó. Ih, fundação de ferro! A gente tá de steel por dentro, galera! Caraca, esse foi esperto, ó. O servidor acabou de começar, tropa. E o cara já tem a base dele de steel, ó, por dentro. Isso foi inteligente. Bom, se não tivesse também já tava raidado, né, tropa? Vamos quebrar essa porta aqui só pra gente ver rapidinho lá dentro. Nossa, faltou uma bomba ainda. Acho que uma bugou. Abam! Explodiu. Beleza. É base bunker, né, tropa? É, por dentro tá de steel mesmo, ó. Ó. Tá de steel, tropa, não dá, não. Não tem como raidar, não. É, bem esperto o Platinowski, viu? Aí, ó, tá vendo? Foi esperto, galera. Um cara desse aí, ó. Ele vai ficar no primeiro, segundo e terceiro dia, tranquilamente, sem se topar com nada. Oi, Platino! Eu tinha colocado uma... Ele deu liberação, galera. Acabei colocando uma cama aqui, ó. Pra mim, é... Fazer cajão aqui na... Abondonar esse tropa. Eu cheguei aqui e tinha uma base, né? Olhei no repórter, o Platinowski correu pra cá. Eu descobri da base o Platinowski. Tá aqui, ó. Vem. Acho que ele tá... Ele tá com problema de contar tanto, ó. Mais um. 51. Nossa, o bichinho é ruim de... Mirei, meu Deus do céu. Corre não, Platino. Volta aqui, bem. Platino! Toma, aí, ó. Ixi, não bugou na fundação. Tome. É briga de cego agora também. Acelera, bem. Acelera. Vai, onde, Platinowski? Volta aqui, bem. Tome. Ah, não contou dano. Meu Deus, até o cutelo não tá contando dano, tropa. Bom, lembrando também que nós tivemos aí a atualização, né, galera, do Lash. Eu, como eu falei pra vocês, né, galera, não adianta que eles... Tá bugado? Não, ele correu. Ué, não entendi essa, não. O Platinowski não ficou bugado na fundação. Ai, tá lá embaixo já, ó. É porque tava no morro. É, como eu falei pra vocês, né, galera. Atualizou hoje, né, tropa? E hoje já veio esse hack muito apelão que eu falei pra vocês, tropa. O cara atira com a bazuca como se fosse um metralhador normal, né, que é... Munição infinita, né, tropa de bazuca. E ela atira muito rápido, é como se fosse um metralhador, né. E aí, eu vou... Obrigado.